O Nando adora falar que eu gasto dinheiro à toa, o que não é verdade. O problema é que ele simplesmente não entende. Homem é assim, né? Se a gente sai pra comprar um par de sapatos, já pergunta, pra que outro? Você tem tantos? Tipo assim, não sabe a diferença que tem um creme pra mãos e um creme pro rosto? Diz que é tudo igual. Tudo igual! Um dia desses, eu queria mudar o visual. Perguntei, meu bem, você prefere loiro acobreado ou loiro acinzentado? Adivinha o que foi que ele disse? Tudo igual! Peraí, eu faço aquela superprodução, passo o dia inteiro no salão, pra quê? Pra nada, ele nem repara. Mas hoje ele vai se surpreender comigo. Eu vou caprichar. Afinal de contas, eu mereço. E nem adianta ele vir falar que eu gasto dinheiro à toa. Agora eu vou contar o meu segredo. Faça a maior economia com telefone fixo internet. Daí sopra uma graninha a mais. Não é ótimo? Mas olha, eu faço economia e nem por isso eu deixo de aproveitar. No telefone fixo, por exemplo, eu falo com a Pri, com a Beth, com a Ludi, principalmente com o Lando. É, você sabe o que é melhor? Com a internet é a mesma coisa. Eu sou assim. Gosto de tudo do bom e do melhor, você tem que pagar mais caro por isso. Tá lindo. Acesso todos os sites que eu gosto. Antes eu tinha acesso discado. Então eu tinha que ficar esperando o fim de semana chegar pra poder acessar a internet pra conta não vir muito alto. Daí eu ficava super ansiosa esperando o sábado e o domingo chegarem. Mas tinha que ficar aguentando o pessoal lá de casa reclamando. Porque a linha tava sempre ocupada com a internet. Enfim, eu não tinha sossego pra navegar à vontade. Agora é tudo diferente. Eu posso ligar pra galera enquanto navego e ficar conectada 24 horas sem cair. Sabe o que é melhor? Pago o mesmo valor na conta. Você acredita que o Lando ficou com ciúmes? É, diz que eu ligo mais pra internet do que pra ele. Tadinho. Enfim, juntei fixo internet e agora aproveito muito mais. Adoro uma promoção. Quem não gosta muito disso é a Detinha. A minha manicure. Sobra até pra ela, porque eu sempre peço desconto. Gente, pra falar nisso, eu tô atrasada. Eu tenho que sair pra fazer as unhas. É, pra produção ficar completa. A propósito, eu perguntei pro Lando. O que você prefere? Rosa pink ou rosa bebê? Adivinha o que foi que ele respondeu? Eu nem preciso dizer, né? Mereço isso, viu?